Novilã News, resumo de novelas. Salve-se quem puder, capítulo 61. Úrsula finge aceitar o namoro de Theo e Luna Fiona. Kira assume sua paixão por Alain. Alejandro pensa em procurar emprego no empório de Helena para tentar descobrir o paradeiro de Luna. Edu desconfia de que Lúcia saiba algum segredo de Dominique. Mário pede ajuda a Marlene para tentar encontrar Helena. Alexia lê a crítica que Petra recebeu pela má atuação na novela. Marlene comenta com Mário que Verônica saiu do hospital direto para a penitenciária. Graziella se abre com Alain e explica o arrependimento por não ter se acertado com Alexia. Kira entrega a Alexia a carta exigida por Renatinha. Alexia, Kira e Luna discutem. Hermelinda e Zezinho se surpreendem ao ver o estado da casa após a briga das três. Salve-se quem puder. Capítulo 62 Zezinho desconfia que Alexia, Luna e Kira estejam escondendo algo importante. Micaela resolve adiantar a viagem para os Estados Unidos e nomeia Bruno como gerente de seu restaurante. Úrsula pede a Vicky informações sobre Luna Fiona. Kira avisa Alexia que Zezinho nunca irá perdoá-la quando descobrir que ela está trabalhando para Renzo. Tarantino percebe um clima estranho entre Bia e Dionísio. Rafael lê a suposta carta de Kira entregue por Alexia Josimara pedindo para ele se casar com Renatinha. Micaela se despede de Bruno e os dois se beijam. Kira Cleide pede a Alain que não ausente de casa por causa dela. Alexia conclui que o término do namoro é a única solução para que Zezinho não atrapalhe a investigação. Salve-se quem puder. Capítulo 63. Alexia mente para Zezinho e diz que o traiu para ele aceitar o término do namoro. Júnior desconfia de que Alexia Josimara esteja mentindo para ajudar Renatinha a conquistar o empresário. Dominique garante a Edu que Renzo não sabe que Luna sobreviveu. Pancho informa a Dominique que o restaurante onde Mário trabalha, Alejandro e Gabi se preocupam com a exposição de Mário no restaurante. Alexia sofre pelo rompimento com Zezinho. Júlia chega à cidade e Hugo não gosta da presença da sobrinha em sua casa. Kira provoca um incidente no restaurante para evitar que Rafael beije Renatinha. Rafael pensa em ter tido uma visão de Kira no local e Renatinha fica apavorada ao notar a presença da rival. Salve-se quem puder. Capítulo 64. Renatinha despista Rafael para dar tempo de Kira fugir. Marlene convence Bruna a deixar Gael trabalhar no restaurante. Rafael fica intrigado e volta a ter manias, deixando Renatinha irritada. Bel oferece apoio ao Zezinho. Hermelinda discute com Alexia por ela ter magoado Zezinho. Inácio incentiva Luna a não desistir de Kira Cleide. Luna fica tensa quando Theo revela que deseja conhecer Hermelinda e sugere um jantar com a suposta mãe da namorada. Alexia fica furiosa ao ver pela janela Bel se aproximando de Zezinho para beijá-lo. Salve-se quem puder. Capítulo 65. Alexia e Josimar ameaçam agredir Bel. Agnes escuta Júnior contar para Bia sobre a carta psicografada de Kira. Júlia percebe que Hugo não aprova a intenção de Helena de hospedá-la em sua casa. Marlene entrega para Mário o endereço de Helena. Renato se oferece para ir com Alexia e Josimar na casa de Agnes para falar sobre a fundação Kira. Theo estranha a reação de Luna Fiona ao ver o currículo de Alejandro e pergunta se a namorada conhece o rapaz. Gabi percebe que Alejandro ainda é apaixonado por Luna. Úrsula investiga a formação profissional de Luna Fiona. Zezinho avisa a Alexia que eles precisam ter uma conversa séria. Salve-se quem puder. Capítulo 66. Zezinho pede informações sobre o novo namorado de Alexia. Dionísio alerta Isaac sobre o estado de saúde de Bia. Alejandro leva Mário para ver a casa de Helena e o impede de abordar Hugo. Alexia sugere que Luna arrume um diploma falso. Alexia Josimara afirma a Agnes que Kira está bem. Kira Cleide leva a lã para cortar o cabelo e comprar roupas novas. Alexia se sensibiliza com Renzo quando ele descreve para Agnes seu desejo de ajudar crianças carentes através da fundação. Luna pede um carro pelo aplicativo e fica surpresa ao perceber que Alejandro é o motorista do veículo. Tchau. 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 Tchau.